Estão abertas as candidaturas para a 2ª edição dos Prémios do Imobiliário Expresso Cicnotícias. Vamos premiar o que se faz no setor imobiliário em Portugal nas seguintes categorias. Empreendimento, Reabilitação Urbana, Sustentabilidade, Inovação na Mediação e Arquitetura de Interiores. Leia o regulamento em expresso.pt barra Prémios do Imobiliário e inscreva-se até 15 de Março.